Olá, meu nome é Cristiano Colombo, professor de Direito Civil, também mestre e doutorando em Direito Privado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nós estamos aqui na nossa segunda aula do curso Inseminação Póstuma e o Direito, então, à sucessão, no caso, à sucessão legítima. O tema da aula de hoje será o conceito de filiação no Brasil. Nós vamos estudar um pouco sobre o conceito de filiação no Brasil. Lembro que na nossa primeira aula nós estudamos sobre o conceito de filiação em nível mundial. Não poderia deixar de apresentar os nossos acadêmicos que estão aqui contribuindo o Fernando, a Camila e o Adriano. Lembro a vocês que quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem enviar para o e-mail saberdireito.stf.jus.br. Lembrando a vocês que será necessário que você identifique o nome, a aula, o curso que está sendo dado, o nome do professor, para que a gente possa, então, estar aqui enviando e respondendo as dúvidas de vocês. Bem, na última aula, nós estudamos, fizemos um histórico da filiação. Começamos falando dos gregos, dos romanos, enfim, até os portugueses, onde paramos. Por que paramos em Portugal? Porque, na verdade, a partir das ordenações filipinas, que é, na verdade, a legislação que, como dissemos na primeira aula, herdamos, a partir de termos sido o reino, de fazermos parte do reino de Portugal, o Brasil, então, recepciona toda a influência das ordenações. E as ordenações filipinas, como eu já havia dito, dividiam os filhos em legítimos e ilegítimos. E fazia a grande diferenciação entre nobres e peões. Comentei com vocês que o nobre, na verdade, naquele que tinha um título nobiliárquico, se havia um filho, se na época havia um filho que fosse ilegítimo, este filho não tinha direito à herança. Por outro lado, se se tratasse de um peão, o peão, então, ele tinha, os filhos ilegítimos teriam direito à herança. Vejam que, na verdade, essa diferenciação, como já ressaltamos, se tratava, sem dúvida, de uma ideia patrimonialista à vida na época, tanto no sistema de filiação, como no sistema de sucessão. É importante salientar que nós tivemos algumas regras. Na época do reino, por exemplo, em 1831, um decreto de regência vai dizer que, se a pessoa não tem nenhum filho, a não ser filhos expúrios, que são aqueles que decorrem, então, de impedimento de casamento, por exemplo, ou casamento com parentes, que seriam os incestuosos, estes passariam a ter direito à herança. Então, o legislador da época, lá o legislador da época do Império, reconheceu aos expúrios direito quando não houvesse, então, um filho legítimo. Olha que, em 1847, há uma lei, a Lei 463, que vai acabar com aquela diferença, lembra? Entre pião e nobre. Então, aí, na verdade, em 1847. Bem, naquela época, estabelece-se uma possibilidade. Qual é a possibilidade? A possibilidade do reconhecimento do filho natural por testamento ou escritura pública. Atenção. O que foi isso? Isso foi o ingresso de um critério voluntarista para o estabelecimento da filiação. Na medida que é permitido o reconhecimento dos filhos naturais por testamento ou por escritura pública, verifica-se um critério voluntarista. Bem, será que isso tem importância para o nosso tema? Será que na nossa lei não há uma regra que fala sobre manifestação? Será que um dos pontos do nosso tema não vai ser passar pela autorização do pai? Isso é importante. Isso é fundamental para podermos ter a compreensão. E aí, vem uma época, gostaria de dizer aos alunos que devem pesquisar sempre, né, uma obra legislativa brasileira, temos as ordenações filipinas do reino de Portugal, mas a obra legislativa brasileira, uma das primeiras que não era um código, são as consolidações, a consolidação das leis civis. De Augusto Teixeira de Freitas. Então, é muito importante que estudem, um estudo sistemático também dessa obra de direito vai ajudá-los, né, a entender a evolução do direito. Então, em 1858, Augusto Teixeira de Freitas, com a consolidação das leis civis, estabelece um artigo, artigo 207, que vai sim diferenciar mais uma vez os filhos. Eu peço, vou ler uma breve passagem aqui para vocês verificarem. O artigo 207 da consolidação das leis civis diz, os filhos ilegítimos são naturais ou espúrios. Então, quem são os naturais? Aqueles, vamos dizer assim, que estão fora do casamento, mas não há qualquer impedimento ao tempo do coito, como diz aqui, ou ainda não há parentesco em relação ao pai e filho. Então, vejam aqui, artigo 208, filhos naturais são aqueles cujo pai e mãe ao tempo do coito não tinha entre si parentesco, ou outro impedimento para casar. Quando havia o impedimento, os filhos são espúrios. Então, estabelece, na verdade aqui, Teixeira de Freitas, essa diferenciação entre filhos ilegítimos e filhos espúrios. Até interessante, há uma regra específica que vai tratar sobre esse tema, que é a lei número 463 de 1847, 463 de 1847, que no direito brasileiro vai dizer o seguinte, que os filhos que são ilegítimos, caso eles tenham sido concebidos antes do casamento, portanto não são adulterinos, poderiam ser reconhecidos por escritura pública ou por testamento. Interessante, né? Esse sim, essa é a lei que acabei de referir. Agora, o filho adulterino, o filho incestuoso, este não. Não se aplica à regra, então, do reconhecimento. Vejam que nós temos um decreto também em nível de Brasil, agora já falamos na época da Proclamação da República, o decreto número 181 de 1890, que acaba regulamentando o casamento civil, então, e permitindo o reconhecimento por escritura pública, então, mas não contemplando os filhos espúrios, mais uma vez. Então, vejam que, na verdade, nesta época ainda há uma diferenciação. A legislação tramada, traçada por teixeira defeitas, então, nesta época da consolidação, ainda estabelece muita diferença entre filhos espúrios e filhos naturais, vamos dizer, que não fossem, que não houvesse impedimento, ou que, enfim, como eu acabo de explicar. Então, ele fazia grande diferença entre os filhos. Inclusive, aqui, é importante salientar que Augusto Teixeira de Freitas é convidado, então, pelo Império para esboçar um Código Civil. E ele, efetivamente, começa a realizar o esboço do Código Civil. Entretanto, em razão de situações de desgaste, ele acaba se retirando e acaba não dando andamento nesse esboço do Código Civil brasileiro. Neste momento, os seus estudos todos são transplantados, são levados para a Argentina. Então, gente, até para um dado bastante histórico e bastante importante, o Código Civil argentino, ele tem uma forte influência de Augusto Teixeira de Freitas. E vejam que isso não é, isso não está declarado, vejam, isso não está declarado só por nós, brasileiros. Em livros de parte geral, na Argentina, em códigos, na verdade, em cursos de direito civil havidos na Argentina, nós verificamos que eles mesmos reconhecem a participação de um brasileiro chamado Augusto Teixeira de Freitas, na consecução do seu Código. E para nós, aqui, é um ponto importante. Que, para Teixeira de Freitas, a vida começava com a concepção, teoria concepcionista. Enquanto que, para nós, aqui no Brasil, nós utilizamos a teoria natalista. Por que nós utilizamos a teoria natalista? Nascimento com vida. Nascimento com vida. Então, por esse motivo, se o esboço do Augusto Teixeira de Freitas tivesse evoluído, talvez hoje, no Brasil, nós chamaríamos de pessoa aquele que está apenas concebido. Hoje, nós entendemos a teoria natalista. Pessoa natural nasce com vida, nascimento mais vida, e nós só protegemos o nascituro. Se fosse diferente, por quê? Porque Clóvis Bevilaco, então, agora, o esboço, primeiramente, foi de Augusto Teixeira de Freitas. Agora, Clóvis Bevilaco, então, começa a trabalhar e implementa a teoria natalista. Então, Clóvis Bevilaco é nomeado e aí ele começa, então, a trabalhar o Código Civil de 1916. E, evidentemente, esse código vai ser implementado. Então, hoje, nós podemos dizer assim, que se nós falarmos a expressão, o Código Clóvis Bevilaco é o Código Civil de 1916. Clóvis Bevilaco inicia o seu trabalho querendo implantar no direito brasileiro a ação de investigação de paternidade de maneira compulsória. Essa é a primeira ideia dele. Então, qual é a ideia? Que qualquer dos filhos que se entendesse, um filho, por exemplo, ilegítimo, ele poderia buscar, não somente sobre a forma voluntária, que até então, lembrem, nós estamos falando que o reconhecimento se dava de forma voluntária. Ou seja, o pai tinha que dar uma escritura ou ainda deixar por testamento. Vejam o que Clóvis Bevilaco quer implantar, a ação de investigação de paternidade de rito compulsório, que, aliás, é o que nós temos hoje no direito brasileiro. Hoje, aquele que se sentir, que quer buscar um reconhecimento de filiação, ele pode ajuizar uma ação de investigação, mesmo contrariamente à vontade do pai. O pai pode dizer, não é meu filho, não reconheço. Mas, essa teoria inicial voluntarista é afastada. Então, Clóvis Bevilaco quer implementar, quer implementar e dar legitimidade para isso. Só que ele não consegue de forma tão ampla assim. Para ele poder fazer isso, ele trabalhou com alguns requisitos. Então, lá, já no Código de 1916, nós vamos verificar, então, que ele acaba trabalhando com alguns requisitos. Quais são os requisitos? Isso nós encontramos no artigo 363 do Código Civil Brasileiro de 1916. Lá no seu artigo 363, que ele permite a demanda de reconhecimento de paternidade. Isso é uma evolução, gente. Lembrem que, até então, somente por escritura é testamento. E ele vai dizer lá, no 363, que é possível o reconhecimento da filiação, ajuizar uma ação de reconhecimento de filiação, uma investigação de paternidade. Um, se ao tempo da concepção a mãe estava concubinada com o pretendido pai. Se a concepção do filho reclamante coincidiu com o rapto da mãe pelo suposto pai, ou suas relações sexuais com ela. Três, se existir escrito daquele a quem se atribui a paternidade de pai, reconhecendo-a expressamente. Então, vejam, situações estreitas, porta estreita no sentido do reconhecimento da filiação. Mas, evidentemente, existe pelo menos alguma hipótese que a lei, então, vai assim o permitir. Lembrem que, então, inicialmente, não há, senão voluntária, testamento ou escritura pública. E, agora, essa possibilidade, essa brecha, que se abre, então, para esses filhos que estão nesta situação. O Código de 1916 mantém a mesma classificação. Legítimos e ilegítimos. E, lá, pelo artigo 338, ele aplica a clássica presunção de filiação. Quem é que inventou a clássica presunção de filiação? Hipócrates, o grego. Foi ele. Ele que estudou essa parte toda, ele teve essa ideia, não é? Por quê? Aqui é importante salientar. Tinha DNA nessa época? Não. Então, havia o que nós denominamos de véu misterioso da filiação. A concepção era um véu misterioso. Não se sabia. Como é que se trabalhava uma investigação de paternidade sem ter, por exemplo, no caso, o DNA? Se trabalhava com parecência. Ah, o fulano parece, tem os mesmos tregentes. Se trabalhava com prova testemunhal. Ah, o fulano andou por aqui, nessa época. Saiu com essa moça. Era assim que trabalhava a coisa. Era uma prova muito incipiente. Então, como é que você vai acabar declarando isso? Então, na verdade, o artigo 338 do Código Civil D16 acabou, na verdade, aqui, em razão da dificuldade da prova biológica, adequando e recebendo toda aquela experiência que os outros códigos, tanto a ordenação filipina, como, enfim, todos da história. Então, vai dizer lá. Presumem-se concebidos na constância do casamento. Os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal e os filhos nascidos dentro dos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, desquite ou anulação. Claro. Mais ou menos, assim, fazendo um prazo biológico entre o que seria a última relação à vida entre esses, então, cônjuges, para estabelecer até onde vai. Usou 300 dias, que equivaleria aí praticamente, porque dias e meses a contagem é diferente no direito, mas equivaleria praticamente a 10 meses. Então, na verdade, para o Código Civil de 1916, os filhos legítimos eram aqueles que estavam na constância de um casamento. E os ilegítimos, aqueles, então, que nasciam de pais que não eram casados. Havia uma classificação também aqui dentro dos ilegítimos, aqueles denominados espúrios, que eram os, como dito, adulterinos, decorrindo de adultério, ou ainda incestuosos. Vejam que isso que, na verdade, acabava trazendo. O Código 16, mais uma vez, é importante salientar, no artigo 358, podem anotar aí, do Código Civil de 1916, dizia, A partir daí, então, vejam, a Constituição do ano de 1937, nossa Constituição Federal de 1937, começa a trabalhar uma ideia de igualdade. Que, aliás, se nós estudarmos, se nós fizermos uma comparação entre a primeira aula que eu tratei sobre o histórico da filiação e a essa presente aula que estamos aqui estudando, sobre a filiação no Brasil, nós vamos dizer que vão coincidir alguns momentos históricos que autorizam que, em nível mundial e no Brasil, houvesse um caminho no sentido da igualdade dos filhos. Houvesse um íter que trouxesse essa igualdade dos filhos. Então, a Constituição de 1937 acabou trazendo isso. Em 1942, há uma regra, a lei 4737, que vai, então, autorizar também ao adulterino que busque o reconhecimento voluntário de investigação de paternidade, somente quando se tratasse de pessoas que já estivessem, então, desquitadas. Então, vejam, a lei, ela autoriza o reconhecimento aos adulterinos, todavia, o pai já tem que estar, já não tem que estar mais na constância daquele casamento, já não está naquela união, já tem que estar desquitada. Então, bem interessante essa regra que vai tratar. E, claro, dentro dessa linha de raciocínio, nós podemos dizer que a lei 6.515, lá do ano de 1977, é aquela que vai estabelecer, então, não aplicando mais a qualificação de filhos desquitados, né, e acaba atenuando e dispondo acerca de um tratamento verdadeiramente igualitário, né, entre os filhos. E até ele coloca assim, qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança será reconhecido em igualdade de condições. Então, vejam que, na verdade, a gente depreende, a gente analisa de toda essa caminhada, um primeiro momento, né, bastante arraigado na história portuguesa, que era das ordenações filipinas, um segundo momento, uma legislação que acaba sendo genuinamente nacional, a consolidação das leis civis por Augusto Teixeira de Freitas, que acaba mantendo as diferenças entre os filhos, uma preocupação posterior em amenizar, que vai surgir com a Constituição de 1937, e esse Código Civil de 1916, então, nessa linha sendo interpretado. E claro que, ao final, em 1977, uma lei que acaba sepultando, então, a diferença, a vida entre os filhos, né, bastante importante. Mas, então, aí fizemos um esforço histórico acerca de como isso vem sendo tratado, como foi tratado, né, no Brasil até então. Agora, nós temos que fazer uma análise e responder a pergunta, e qual é o atual conceito de filiação no direito brasileiro? Para nós podermos entender essa afirmação, nós temos que entender qual o momento legislativo ou como nós estamos tratando o direito neste momento atual? Veja, nós temos que entender que o direito privado, ele acabou passando por uma transformação. Que transformação foi essa? Essa transformação é chamada constitucionalização do direito privado. Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter ouvido esta afirmativa, esta afirmação, e ela é fundamental no sentido do direito privado. Por quê? Porque agora a Constituição é, sim, o diploma que vai alimentar todo o ramo de direito privado. E não só a parte geral, não só contratos, mas todo o ramo. Então, nós vamos agora estudar e falar um pouco sobre isso, sobre esse fenômeno da constitucionalização do direito privado, que vai nos permitir, então, verificar e entender isso. Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, que é um dos professores, já falecido, que é um dos grandes professores fundadores da pós-graduação lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já trazia e já dizia que haviam dois territórios específicos. Aliás, quem falou isso foi o Piano, que acabou também dividindo o direito privado e o direito público pela teoria dos interesses. O que interessa aos privados é direito privado. O que interessa, o que vem a interessar ao Estado é direito público. Bem, mas é importante salientar que esta linha divisória, ela passa agora a ser permeável. O que significa ser permeável? Significa, e assim trabalhou o professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, que esses dois lados agora vão se comunicar. Ao interpretar um contrato, eu tenho que olhar a Constituição. Ao interpretar a filiação, eu tenho que olhar a Constituição. Ao interpretar a sucessão, vou ter que interpretar a Constituição. A Constituição também é de todos aqueles que estudam direito privado. Isso é o fundamental. Vejam que, antigamente, vamos assim dizer, que o magistrado, o que ele fazia? Chegou ao seu gabinete um caso de contratos. O que ele fazia? Ele fecha a Constituição, porque é contrato, e abre, e vai abrir o Código Civil para resolver. Ele não vai olhar, naquela época ele não olhava, ele não vai olhar o que diz a Constituição. Isto, gente, está contrário àquilo que o novo, o direito que nós chamamos, essa teoria que nós chamamos de consolidação de direito privado, vai trazer. Principalmente porque o Código, ele perde, ele deixa de ser o central. Não é mais o Código Civil o centro do ordenamento em matéria de direito privado, mas é a Constituição. A Constituição passa a ser o centro. o centro. E, aliás, toda e qualquer, toda e qualquer matéria de direito privado, para ler, eu tenho que colocar as lentes, os óculos da Constituição Federal. Então, as lentes da Constituição que vão permitir ler o direito. O direito pode até estar escrito de alguma maneira, mas quando eu colocar, colocar essas lentes, quando eu vestir, quando eu colocar os óculos, é que eu vou enxergar, então, o que efetivamente está acontecendo. O Código não é mais o principal. Então, o Código Civil de Napoleão, que significou a Era da Codificação, porque o que se dizia na época? O que mais importava era o Código. Um bom advogado de direito privado conhecia tão somente o Código. Ele fechava a Constituição. Essa era, denominada Era da Codificação, acaba de perder a sua força. E agora, nas palavras de Natalino Irte, passamos a estudar a Era da Descodificação. O que é a Era da Descodificação? É a Era que o Código, não há mais um monossistema. O que é mono? É um sistema. Não há um único sistema. Não é só o sistema do Código, mas há um polissistema. Vários ordenamentos, várias leis acabam conversando. Se nós formos olhar para a nossa realidade, para resolver um problema de contrato de consumo, a gente olha só para o Código Civil? Não, né? Hoje a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. E mais, além disso, nós temos que olhar para a Constituição Federal. Isto significa o quê? Significa que, ao analisar um caso concreto, nós estamos diante de um polissistema, não mais de um monossistema. O que é um polissistema? Vários diplomas estão a conversar. Uma norma não é mais total. O Código Civil não é o total. Não. A Constituição está em cima, está, está, então, é o sol, a Constituição, que vai, enfim, acalorar as relações de direito privado. Vejam isso, que é o importante. mas haverá, sim, toda esta, toda esta, toda esta conversa, o que nós denominamos de diálogo das fontes, conforme reprisa em nível internacional, né? Eric James. E no Brasil, a professora da Universidade Federal, a professora Cláudia Lima Marques, que vai trabalhar com a expressão diálogo das fontes. Vejam, muito importante. O que que é o diálogo das fontes? Diálogo das fontes significa, para resolver um caso concreto, não me basta apenas aplicar um único diploma. Não. Eu tenho que aplicar tanto o Código Civil, tanto a Constituição, e tanto, enfim, por exemplo, se nós estamos falando aqui da filiação, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o resultado disso tudo vai ser o quê? vai ser essa sintonia, esse diálogo das fontes. Diálogo vem de mais logos, duas lógicas. Então, não é uma lógica só, não é a lógica só do Código Civil, não. É a lógica do Código Civil, é a lógica da Constituição, é a lógica do Estatuto da Criança e Adolescente. E assim, eu já digo a vocês, vejam o caminho que nós estamos aqui a trilhar, o caminho que nós estamos aqui a traçar no nosso estudo. Porque não podemos mais analisar filiação apenas e a partir de uma ótica. Eu gosto de trazer aqui algumas frases, assim, que são importantes. Temos que entender a Constituição como um vértice da pirâmide normativa. Gustavo Tepedino diz isso. Quer dizer, um vértice da pirâmide normativa. Então, ela está sobre, ela vai, então, trazer princípios unificantes que vão acabar referindo. Outro autor muito importante, um autor italiano chamado Pietro Perlindieri, que vai falar que o ordenamento ele é unitário. Este, na verdade, é um autor que vai tratar também sobre a Constituição de Direito Privado e vai dizer que o ordenamento ele é unitário e as partes precisam ser conversar. O sistema tem que ser conversar. tem que haver diálogo entre as fontes. E vejam, aqui, no momento em que nós vamos utilizar a Constituição Federal, nós temos que ver que essa Constituição ela vem permeada de valores. Quais os valores que essa Constituição traz? A igualdade, a solidariedade e, principalmente, o desenvolvimento da pessoa humana. Então, quando nós formos interpretar qualquer regra, nós não podemos ser individualistas. Não. não é individualista. Nós temos que partir de um social. Como diz Pietro Perlingeri, nós temos que partir, sair do ter para o ser. Sairmos do ter e migrarmos para o ser. Ou seja, prezados alunos, o que nós temos aqui? Nós temos um entendimento do ordenamento jurídico agora, saindo de uma visão patrimonialista e indo para uma visão existencialista. Ou seja, em que o que importa não é mais o patrimônio. Então, algumas coisas, assim, para que fique no ar, assim, para a gente possa, para que a gente possa começar a incomodar, né? Sempre gosto de trazer dúvidas, assim, ou perguntas para que o aluno fique pensando. Será que isso é importante, tudo isso que eu estou falando, assim, no momento de interpretar a filiação? No momento de, tá, mas e como é que fica a herança? O que vai importar? Será que é o patrimônio ou será que é uma visão existencialista? Isso é a contribuição que nós vamos ter, então, por parte da doutrina nesse sentido. Então, o ser prevalece sobre o ter. E nós passamos, então, por uma despatrimonialização. Em todas as áreas do direito, nós vamos acontecer com isso. Claro que nós vamos ter áreas do direito, com certeza, que são mais fortes, em que há um movimento mais forte de patrimonialização, mas elas também sofrerão a despatrimonialização. Se você pegar, por exemplo, o direito de família e o direito das sucessões, você pode dizer assim, olha, a sucessão, normalmente, ela é mais patrimonial, evidente, porque um dos principais objetivos da sucessão é também distribuir a questão da herança. Mas será que não há situações decorrentes de direito de personalidade? Veja que o nosso Código abriu possibilidades. Artigo 12 do Código Civil Brasileiro acabou trazendo situações, em seu parágrafo único, acabou trazendo situações, inclusive, que a sucessão vai defender direitos de personalidade. O que é isso? Na verdade, é uma, é evidente, é o evidente reconhecimento da constitucionalização do direito privado, mesmo em matéria sucessória. Então, vejam que esta é a importância que vai existir nesse íter. Agora, vamos passar a analisar diretamente o que é a carta constitucional, o que a nossa constituição, então, acabou trazendo. Não podemos deixar de lembrar aqui que a Constituição Federal, aliás, eu gosto sempre de fazer uma pergunta para os alunos, qual é o artigo mais importante da Constituição Federal? Essa é uma pergunta, essa é uma pergunta importante, né? Qual é o artigo mais importante da Constituição Federal? Eu não estou, eu não estou perguntando o mais badalado nem o mais amado, estou falando qual o mais importante. O artigo mais importante da Constituição Federal é o artigo primeiro, que vai estabelecer o ápice do ordenamento e vai estabelecer a solidariedade da pessoa humana. A solidariedade da pessoa humana. Vai dizer e vai trazer lá o princípio da dignidade da pessoa humana, muito importante. Então, o mais importante é esse. Claro que o artigo 5º é o mais rico em exemplos, o artigo 5º é o mais, é o que traz direitos ali, tudo bem, mas aquele princípio, aquele direito da dignidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele vai estar esculpido lá no artigo 1º. Logo, o direito civil, e melhor dizendo, a família e a filiação saem de uma norma infraconstitucional, saem apenas do código e alçam voos constitucionais. E nesse sentido, a Constituição Federal, no artigo 226, no parágrafo 6º, vai falar assim, vai dispor da seguinte forma, os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas, quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Então vejam aqui todo esse caminho que nós passamos então na filiação. Um caminho que vem e que revela uma igualdade, uma igualdade, um caminho que, primeiramente, acaba proibindo, mas com o tempo vai reconhecendo e tem o seu ápice na Constituição Federal. Então, esse dispositivo da Constituição Federal revela que o ordenamento jurídico, ele acaba de abrir mão de uma conduta patrimonialista para uma conduta existencialista. E isso continua acontecendo. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 20, também vai referir os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações. Referindo, então, toda esta sistemática que a própria Constituição Federal lhe alcançou. Para entender o Código Civil brasileiro, é muito importante, e aqui eu já indico, há uma obra muito importante de Miguel Reale que fala um novo projeto do Código Civil. Ele vai referir e vai trazer quais são os vetores do Código Civil. Para interpretar, portanto, qualquer regra do Código Civil, nós temos que entender os vetores do Código Civil. Quais são os vetores do Código Civil? Primeiro deles, o princípio da socialidade. O que é o princípio da socialidade? Enxergar o social acima do individual. Ou seja, não vamos nos apegar tão somente em questões patrimonialistas, em questões individualistas, mas vamos enxergar as relações privadas a partir também de um critério social. Segundo, o princípio da eticidade. Eticidade, ética. Vejam que aqui, quando a gente fala de eticidade, o que a gente lembra? A boa-fé. Se nós falarmos de boa-fé, poderíamos ficar falando aqui horas sobre boa-fé, e boa-fé é um elemento que vai ser integrador, vai ser interpretativo no sistema. Por quê? Nós vamos falar de boa-fé objetiva e vamos falar da boa-fé subjetiva. Ambos os casos aqui, nós vamos ter o Instituto da Boa-fé aplicado. Vejam que esta boa-fé é que vai nos alimentar no momento de analisarmos a questão da filiação. Por último, o princípio da operabilidade. O julgador não pode fechar os olhos para o caso concreto. E aí, apresados alunos, eu verifico da seguinte maneira. No nosso Código Civil, muitas vezes está escrito a seguinte expressão, que o juiz analisará as circunstâncias do caso concreto. Lembram disso? Quantas vezes, mais de 30 vezes isso acontece. Uma vez, até eu pedi a um aluno que contasse quantas vezes aparece que o juiz analisaria as circunstâncias do caso concreto. Mais de 30 vezes aparece essa regra. Ou seja, permitindo ao julgador que no caso concreto resolva, isto é, concretitude. O que significa dizer isso? Que o julgador e que o próprio legislador, ele tem que estar atento aos fatos. agora é claro que o fenômeno jurídico de que forma ele acontece. Isso é importante. Sabe que analisar essa sistemática que o direito acontece é muito importante. Por quê? Como é que um direito acontece? Ele começa no fato. O fato da vida faz com que ele comece. E depois vai para o, para a jurisprudência. Veja, o juiz, o magistrado, vai reconhecer que esse fato da vida existe e quiçá que não há legislação sobre isso. A legislação é lacunosa e começa a jurisprudência, a construção jurisprudencial. Para só num terceiro momento virar, então, se tornar uma regra jurídica. Então, vejam a importância de nós conhecermos, então, essa ideia da operabilidade. Que o juiz, o código deixa aberto, para que o juiz, então, no caso concreto, possa dar sequência, então, nesta jurisdição, a partir das circunstâncias do caso. Prezados, vejam que quando a gente analisa o Código Civil Brasileiro, e aqui começamos, então, a partir para a ideia de como no Código Civil Brasileiro isso vem tratado. Olha só, o Código Civil, ele trata no artigo 1597 acerca de um dispositivo que vai regular a reprodução assistida no Brasil. Olha a importância disso, no artigo 1597. E, aliás, como eu refiro, poucas palavras foram utilizadas, quiçá, se contarmos um pouco mais de 20 palavras, vão tratar sobre esse tema no direito brasileiro, no Código Brasileiro. Por quê? Porque, na verdade, o Código Civil de 1916 não tratava acerca desse tema e o de 2002 ele acabou inserindo a temática da reprodução assistida, da reprodução assistida, efetivamente, no artigo 1597. Ora, o que o artigo 1597 vai referir? Presumem-se, olha onde foi colocado, foi colocado, essa questão reprodução assistida toda, ela foi integrada naquele artigo que eu havia dito para vocês do Código Civil de 1916 que falava dos 180 dias e dos 300 dias. Ele foi transplantado para o Código Civil de 2002 e no Código Civil de 2002 foram acrescidos naquela presunção de paternidade que Hipócrates tinha referido, que Roma havia referido, que o Código Civil de 1916 havia referido e que agora, no de 2002, então, foi acrescido esses dispositivos de reprodução assistida. Então, vejam o que diz o artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, um, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Ou seja, eles estabeleceram um período de 180 dias como aquele, então, razoável, para que se pudesse entender, realmente se trata. Isso é um critério basicamente, como eu havia referido para vocês, biológico. Só biológico. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Presume-se, portanto, nesse caso. Alguém até pode dizer, né? Professor, mas agora não tenho DNA? Sim, isso é uma presunção. O que é uma presunção? Presunção é que você, a lei, conceito de presunção, a lei considera um fato verdadeiro sem que para tanto a parte tenha que fazer prova. Isso é uma presunção. Então, vamos dizer, na constância do casamento, se nascer um filho, por exemplo, já passados 10 meses do momento do casamento, se presume que aquele filho é do marido. Ou, nesse caso, é o que refere. Esses três incisos, o 1, o 2 e o 3, o que eles são? Eles são, na verdade, incisos transplantados lá do Código Civil de 1916. E logo abaixo, vejam, logo abaixo, nós vamos ter todas as hipóteses de reprodução assistida, que foram colocadas ali no código. Há vidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido marido, há vidos a qualquer tempo, quando se tratar de hebrões incidentais decorrentes de concepção artificial homóloga, e há vidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Então, vejam, o nosso tema aqui é o artigo 1597, 3, há vidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Então, vejam que, de modo geral, o que o código acabou fazendo? O código acabou por introduzir uma regra que vai tratar exclusivamente de matéria de reprodução assistida, na verdade, ele juntou, ele agregou uma regra clássica a uma nova, um novo regramento, a uma legislação nova de reprodução assistida. Claro que, esta, na verdade, foi uma resposta que o Código Civil de 2002 deu à sociedade frente à reprodução assistida. Há que se verificar agora, qual o tratamento adequado, e se esse foi o tratamento adequado, e quais as consequências decorrentes deste dispositivo. Esse dispositivo é que vai acabar, então, referindo, e sendo para nós aqui, o alvo de estudo em razão de se verificar quais as hipóteses, portanto, em que é possível estabelecer esta filiação, em que casos, vai poder ser estabelecida essa filiação, e ser estabelecido quando houver sucessão. Importante salientar que foi este, e é este artigo, que permite esta discussão. Se não fosse esse artigo no ordenamento jurídico, não se teria como estarmos agora aqui discutindo sobre essa possibilidade, porque é o ordenamento jurídico, a regra que acaba trazendo, efetivamente, o que está ali disposto. Bem, gostaria de saber se os alunos teriam algum questionamento, alguma pergunta acerca desse tema, e abro para vocês, então. Professor, o que é a constitucionalização no direito civil? Veja, o que é a constitucionalização no direito civil? Muitos autores ainda referem a constitucionalização do direito privado em si. na verdade, essa constitucionalização não deixa de ser a interpretação do ordenamento a partir de um viés constitucional, ou seja, analisar a lei, analisar o código com as lentes da Constituição. Não se pode mais, então, verificar determinada situação como a própria filiação a partir apenas do código ou mesmo do estatuto da criança e do adolescente, mas analisar o seu viés constitucional. Ou seja, o princípio da dignidade da pessoa humana vai ser uma forma de interpretar, vão ser lentes para que nós possamos analisar os casos concretos. E também, nesse caso, em razão de ser a constituição, de ter a constituição esse valor máximo, nós vamos verificar que entra no sistema a ideia de existencialismo, de despatrimonialização, vejam que nós estudamos aqui tanto Perlindieri, que fala sobre isso, Cláudia Lima Marques, principalmente esta situação de poderem chegar à constituição como algo que está sobre e que vai sim dar valores, vai dar um conteúdo axiológico para a interpretação. O que que seria, quais são os valores e qual seria o conteúdo axiológico? A igualdade, a igualdade, matéria de filiação, a despatrimonialização, o social, a solidariedade familiar, tudo isso vai acabar decorrendo dessa ideia, então. Então, apresado, seria basicamente você entender que o direito civil não trabalha tão somente mais com o código, mas todo com o conjunto que vai, então, permitir a interpretação. O intérprete não pode mais olhar a norma de uma forma restrita, mas analisá-la dentro de um conceito, dentro de um contexto. Aliás, isso é uma boa frase para quem gosta, para quem estuda direito. Lei não é texto, lei é contexto. Nós vamos à próxima pergunta. Quais são os principais vetores do Corte Civil de 2002? Bom, os principais vetores do Corte Civil de 2002 seriam a socialidade, a eticidade e a operabilidade. Esses três. Temos que estar atentos, temos que estudar esses vetores. Por quê? Porque na socialidade, nós vamos enxergar que todo o estudo que deve ser feito deve se voltar não ao indivíduo, mas ao bem comum. Lembro a vocês que a ideia da socialidade é muito antiga. Lembrando agora, onde é que está a socialidade do direito? Está lá em 1942, na lei de introdução, na então lei de introdução ao Código Civil brasileiro, que hoje é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Lá, já havia lá o vetor que na interpretação se deve atender aos fins sociais. Então aqui, de forma mais categórica, de forma mais reforçada, vem o legislador então e vai trabalhar com a socialidade, que vai estar em todos os vetores, em todos os ramos do direito, tanto na sucessão, no direito de família, como na parte geral, como nos contratos, todos devem ser interpretados dessa maneira. Nós temos também a eticidade, que é o segundo que eu havia falado, que vai ser a boa-fé. a boa-fé. A boa-fé, gente, para nós entendermos a boa-fé, nós podemos basicamente lembrar que a boa-fé se divide em boa-fé objetiva e subjetiva. A boa-fé objetiva, a boa-fé germânica, que estabelece padrões de conduta, que estabelece normas de comportamento, que se espera, as justas expectativas esperadas pelo outro. pergunto para vocês, o que espera um filho, o que espera um filho, ou vamos analisar se é ou não um filho, um ser que decorreu de uma inseminação póstuma e agora está aí. O que ele espera dessa sociedade? Isso é importante. Isso vai nos ajudar para os próximos passos. Então, a socialismo, será que qual a boa-fé que se espera? Quais são as justas expectativas desse ser diante da sociedade? É isso que nós temos que cuidar. E a boa-fé subjetiva que é a boa-fé romana. A boa-fé subjetiva é a boa-fé romana. Como assim boa-fé romana, professor? A boa-fé que vem desde lá de Roma, que é utilizada na teoria da posse. A teoria da posse trata sobre isso. Então, temos a socialidade, a eticidade e mais temos a operabilidade. O que é a operabilidade? Bom, a operabilidade é aplicar, a operabilidade é aplicar o direito, no caso concreto. Estar atento, juiz, a essas modificações sociais tão importantes. Então, os vetores, resumindo, socialidade, eticidade e operabilidade. Próximo questionamento. O que vem a ser o diálogo das fontes? O que vem a ser o diálogo das fontes? Essa pergunta é muito importante. Seria, na verdade, quando tratamos o diálogo das fontes, a conversa entre os diplomas legislativos. A forma com que esses diplomas legislativos, para chegar à solução de um caso concreto, forem tramadas. Essas normas, elas devem ser harmonizadas, tramadas no sentido da trama, da costura mesmo. Como elas vão ser costuradas, como elas foram tramadas, como elas são harmonizadas. É assim que se vai chegar, então, na verdade, ao verdadeiro diálogo das fontes. diálogo das fontes, uma expressão de Eric James, que aqui no Brasil é trazido pela professora Cláudia Lima Marques, lá da Universidade Federal, que vai dizer que a Constituição, o Código Civil, o Estatuto da Criança e do Adolescente devem, entre si, conversar para chegar até esta finalidade, enfim, para chegar até o verdadeiro, extrair o verdadeiro sentido da norma. Sabemos nós, gente, quando falamos de direito, isso é muito importante, verificar que a interpretação, aliás, a hermenêutica, não falamos de hermenêutica, que é a ciência da interpretação, ela é fundamental para o direito. O aluno, o acadêmico de direito, ele tem que se preocupar na hermenêutica, estudar critérios interpretativos. Fazendo aqui um pequeno retorno, um retorno, na verdade, ao que sejam os critérios interpretativos. uma norma pode ser interpretada literalmente. O que é uma norma interpretada literalmente? É aquela norma que vai decorrer simplesmente do que está no dispositivo legal. Parece ser até, muitas vezes, a interpretação mais rústica, mais pobre para o direito. Nós podemos ter também a interpretação histórica. O que será, na verdade, a interpretação histórica? Nós estudarmos o que foi debatido, quais os debates que existiram para a consecução de uma determinada norma. A interpretação teleológica, que me parece que é a interpretação que vem ser uma das mais importantes para o ordenamento, qual seja, em que é possível verificar qual é o papel da norma na sociedade. Então, o que essa norma quis dizer? não basta saber ler para interpretar uma norma. Temos que colocar os óculos do ordenamento da Constituição para poder entender. Então, prezados, nós acabamos aqui na aula de hoje estudando uma série de assuntos. Vejam que nós começamos a falar aqui, começamos a analisar o conteúdo histórico da filiação, que vem desde as suas raízes portuguesas, nas ordenações, que acaba essas raízes portuguesas sendo recebidos pelo Código Civil de 1916. Esse código de uma época rural, o Brasil, ele tinha uma estrutura rural, uma estrutura bastante patrimonialista. Então, tudo isso foi estudado, como a filiação foi vista naquela época, uma filiação que muitas vezes se preocupava, na verdade, com a questão, muito mais com a questão patrimonial que com a questão existencial. Vejam, todo o caminho do ordenamento no sentido de verificar que em 1916, depois de 1916, vem a Constituição e a Constituição dá esse novo toque, dá esse novo íter, faz com que efetivamente haja e se implemente aquilo que em nível mundial se chamava de constitucionalização de direito privado, que em nível mundial já havia todo esse movimento e foi internalizado, concretizado em 1988 através da nossa Constituição, que na verdade são as lentes que vão permitir analisar o caso concreto. Depois disso também, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil em 2002, com todos os seus vetores, acabamos de referir, a eticidade, a socialidade, a operabilidade. Então vejam que esta inserção, que é a importância, e a identificação da inserção da reprodução assistida dentro de um artigo que representa e que representa então uma construção que se sedimentou na história da humanidade. Então vejam, estes basicamente então são, apresentam esse resumo da aula de hoje. Gostaria de lembrar aos alunos que quaisquer dúvidas que porventura existirão deverão ser enviadas para o e-mail saberdireito arroba stf.jus.br Também gostaria de referir que estas aulas do nosso curso estão também no www.tvjustiça lembro que sem a cedilha .jus.br Evidentemente que só recordando, quando vocês mandarem o e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br é importante que vocês refiram o nome, o assunto e o curso que vocês estão tratando para que a gente possa aqui fazer a devida identificação. E lembro a vocês que o nosso curso não acabou. Na próxima aula então nós vamos tratar do ponto crucial do coração aqui do nosso curso que é a reprodução assistida pós-morte a inseminação portanto pós-tomo-inseminação após a morte. Muito obrigado até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.